Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago para vocês aqui mais questões aqui da prova do ETEPE integrado, questões que poderão ajudar vocês a estudar bem na prova aí, tá? Uma questão que está caindo bastante, então vamos lá para o vídeo. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT, vamos lá. Em um espaço de recriação de uma escola de esportes, aí mas também é ruim porque foi um printer que mandaram para mim tirar do celular, né? Então, mas dá para ver. Há 30 estudantes andando de skates e bicicletas, tá? Um total de 84 rodas, tá? 84 rodas, girando pela praça. Quando, é quantos estudantes estão andando de bicicleta e quantos estão andando de skate? Então, B e S é nessa ordem aqui que ele está querendo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se eu pegar as pessoas que andam de skates, mas as pessoas que andam de bicicleta, como ele colocou aqui nessa ordem aqui, não pode passar de 30 estudantes, né? Isso é o total que tem. Depois ele fala as rodas, que tem rodas. O skate, pelo que ele quer aqui, são 4 rodas, certo? O skate são 4 rodas. E a bicicleta, ela tem 2 rodas. Totalizando quantas rodas? 84, como a questão está explanando aqui. Aqui eu tenho um sistema de primeiro grau. Deixa eu organizar esse S aqui e pronto. Vou pegar esse 4 aqui e vou colocar ele aqui em cima. O 4 está aqui embaixo. Eu vou colocar o negativo só. E agora eu vou multiplicar pelos 3. 4 vezes S, menos 4 vezes B, menos 4 vezes 30, que vai dar menos 120. Embaixo eu vou repetir. 4S, mais 2B, igual a 84. Aqui eu vou cortar. Vou ficar 4 negativo com 2 por si, vai dar menos 2B. Aqui eu vou ficar 4 para 10, vai dar 6, vai 1. 9 para 12, dá 36 negativo. Com menos com menos, dá mais, né? Vai ficar 2B igual a 36. Eu posso dizer que B é 36 dividido por 2, que vai ser igual a 18. Então, como ele quer o B primeiro, então eu já sei que aqui é 18. E eu posso marcar que é a letra A, né? Porque 18 aqui, ó. Está marcado já pelo aluno, tá? Essas remarcações aqui foram o que marcou. Então, eu já sei que é a letra A. Como é que eu vou descobrir o outro? É só jogar aqui na fórmula. Vou pegar essa questão aqui e colocar aqui. S mais B igual a 30. S é no C, mais B eu sei que é 18, igual a 30. S é igual a 30 menos 18, né? Passa 18 para lá. Então, o S vai ser exatamente 12. E aí acabou a questão, certo? 18 e 12. Se você gostou, deixa o likezinho aí para estar ajudando o canal do Professor Marcos 2, tá? E se você quiser mais vídeos como esse aqui, aqui no card em cima vai ter vários vídeos aqui. E eu vou estar colocando aqui dois vídeos bons aqui que vocês vão ver. Vai ajudar vocês também a estar bem na prova do ETE. E se você não for inscrito, se inscreva no canal para ser notificado de vídeos como esse que está ajudando vocês. Beleza? E aí E aí Obrigado.